Sobre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, queríamos começar por dizer que nunca contestámos, aliás, antes apoiámos e sempre defendemos a separação das funções policiais e administrativas. Não faz sentido nenhum, a nosso ver, que um imigrante tenha dito tratar dos seus documentos, da sua burocracia, a uma entidade policial. A imigração, de facto, não pode ser tratada sistematicamente como um caso de polícia. Coisa diferente é o desmantelamento de um serviço, de uma estrutura como o SEF, com património, com experiência, com pessoas formadas. Isto foi uma decisão precipitada, sem ser ponderada, sem ser discutida e pensada nomeadamente com e envolvendo os próprios profissionais das diversas forças e serviços de segurança, sem saber quem fica com o quê, quem vai e para onde, quais as condições dos profissionais, qual o cronograma em que isto se vai dar. Foi e é, de facto, uma imprudência e, a nosso ver, o Governo não sabe como é que há de deslaçar o nó e, portanto, prepara-se para continuar a adiar. Perguntamos, então, se não considera os tempos que atravessamos o pior momento possível para extinguir o SEF e se não seria preferível, com sinceridade, uma solução como a que o PCP propõe, com separação de funções, com melhoramento nas condições para quem trabalha, mas também para quem usufrui e uma solução que não passe por uma extinção, obviamente. Obrigado. Obrigado.